Com relação aos resultados do curso, o que a gente tem aplicado, eu não estou com ele completo, mas com as dicas, com o momento que hoje está dentro do mercado, em função das fiscalizações, as ações que a gente tem tomado em busca desse pessoal, as abordagens que a gente faz com os clientes em loco, algumas técnicas bem diferenciadas do que a gente fazia antes. Mas, para você ter uma ideia, de março, nós batemos o recorde de 20 anos da empresa em venda, em abril nós chegamos em 90% do recorde, e agora em maio, nós não encerramos o mês de maio ainda, e já batemos o recorde de novo de vendas da empresa. Só para você ter uma ideia, em um único dia, coisa que nunca tinha acontecido, nós vendemos 10 sistemas em um dia só, 10 licenças em um dia só, com recorrência. E, ao comparativo do que era antes, eu vendia em torno de 6, 7 softwares por mês. Então, nesse caso, foi 10 em um dia só. Então, até brincamos, até no dia que aconteceu isso aí, que a próxima meta agora é a gente trabalhar com uma meta de 10 sistemas por dia. Mas não é bem assim, pezinho no chão, sem sonhar muito alto, fazendo as coisas acontecerem, a gente vai conseguindo resultado. Então, eu estou até curioso para me dar continuidade no curso, com os outros módulos que tem, que eu acho que ainda vai melhorar, ou seja, vai melhorar mais ainda os resultados que hoje a gente alcança. Então, eu te agradeço pelas informações, e eu acho que está sendo muito, acho não, tenho certeza que está sendo muito positivo o investimento que eu fiz com o resultado que a gente está tendo. Obrigado novamente e vamos conversando.